Eu te convido para saber mais também sobre a preservação das espécies do nosso país. Quem vai falar sobre alguns aspectos dessa educação ambiental comigo é o Tomás Giroto, que já está aqui. Ele e, no momento, o Steve, né? É, o Steve já confirmou. Confirmou, está dando oi aqui para você. Que coisa mais linda. Mas está do lado errado, né? Pronto, agora aparece para todo mundo. Nós já vamos falar sobre você, viu, mocinho? Boa tarde de novo, tudo bom, Tomás? Boa tarde, tudo ótimo. Eu sei que você trabalha já há alguns anos com essa questão da educação ambiental, né? Primeira pergunta que eu quero te fazer. O quão importante é conhecer as espécies? Porque muito a gente fala sobre a Amazônia em geral e preservar em geral. Mas você sente, assim, que as pessoas conhecem pouco? Sinto que as pessoas conhecem pouco, principalmente aquelas espécies que são importantes conhecer. Até mesmo aquelas que vivem conosco, gato e cachorro, por exemplo. Coelho, quando a pessoa quer ter como pet, associa muito a um bichinho de pelúcia. Sendo que você tem que pensar no coelho como um antílope fofinho, porque é um pastador, né? Precisa de espaço. Ou mesmo aqueles animais que aparecem no convívio doméstico. Como, por exemplo, o pessoal tem medo de abelha, né? Ou de lagartixa, que é um animal inofensivo, que ajuda. De aranha, muitas vezes, a aranha que faz o... Muita gente com medo de aranha. Pois é, e muitas aranhas, a grande maioria, toda aranha é venenosa, mas a grande maioria é inofensiva. Muita aranha passa a vida inteira ali na teia. Ela é, inclusive, uma guardiã. É assim que eu chamo as minhas, que aparecem lá em casa, nas teias. Porque elas são guardiãs de mosquitos, né? Contra a dengue, contra a chikungunha, etc. Tem também a questão dos saguis e dos gambás, que são mamíferos silvestres que aparecem com grande ocorrência aqui em São Paulo. Outro dia a gente resgatou um ali também, estava em frente ao parque. Caiu a bromélia, ele devia estar com o ninho ali. Era uma mãe, né? O sagui, ele é como se fosse o canguru. Ele tem a bolsinha, né? Ah, que bonitinho. Olha, a gente nem sabe dessas coisas. O gambá, perdão, acho que eu falei o sagui. É. E o gambá, muitas vezes, ele é morto, porque as pessoas associam ele com um rato. Sendo que, na verdade, ele come rato. Então ele é um guardião também. Nossa, então também é um outro guardião. Sapo também. O sagui, que as pessoas veem e acham fofinho, aquele macaquinho, né? O sagui de tupo branco. E aí as pessoas, elas temem alguns e dos outros elas querem se aproximar. Mas das duas formas, tá errado. Tá errado, puxa. Porque eles querem dar comida, as pessoas querem dar comida pro sagui, atraem esse bicho e muitas vezes são mordidas. Sim, e às vezes também não pode. Não pode dar aquela comida, né? Sei lá, às vezes o animal não vai aceitar. É, muitas vezes a pessoa fala assim, ai, coitadinho, tá precisando de comida. Não, deixa ali, o bicho, ele tá vivendo a vida dele. Se ele tá ali é porque ele tá sobrevivendo de alguma forma. Você não tem que atrair ele ali. Tá. Eu acho assim, é diferente você colocar um comedouro pra atrair algumas aves, contanto que você tire a noite, mantém uma higiene. Senão você vai tá atraindo aí também roedores, né? Ah, tá. Mas, assim, esse tipo de contato, de querer ficar tocando, pegando no animal, isso é totalmente prejudicial pros dois lados. Muitas vezes o animal, ele acaba até roubando, né? Objetos, utensílios, invadindo casas. Sim, os macaquinhos fazem muito isso. Provocando danos aí. Além dos danos físicos que ele pode causar, além da raiva que ele pode transmitir. Porque ele não transmite febre amarela, não tem nada a ver, ele pega assim como nós. Mas a raiva é a mesma coisa que o cachorro da rua. Ele transmite a raiva. Ele pode estar... Pra ele é normal, entendeu? Ele vai continuar a vida dele, depois ele morre lá, mas ele pode vir a... Não todo o sagui, mas a gente não sabe. A gente vai pegar um por um pra fazer o teste, né? Então, na dúvida, você não quer também ter um canininho desse tamanho entrando aqui na sua pele. Não vai ser bacana. Ainda mais porque o macho, ele carrega o filhotinho nas costas. Então, ele é bem protetor. Ah, é o macho aquele que leva o pititico nas costas? É, no sagui, é o macho que faz o papel de babá. Ah, que gracinha. E aí, você falou que o macho é o que mais tende a proteger, é isso? É, pois é. Ainda mais se for um macho. Você vai, às vezes, dar uma banana pra ele, o bicho, em algum momento, se sente ali ameaçado, ele não vai pegar a banana. Ele vai te dar uma unhada, vai te dar uma dentada. E não é esse tipo de contato que é pra ter com a natureza, né? Lógico. A gente ainda é muito, com o perdão do trocadinho, a gente ainda é muito bicho do mato, né? Muito, muito. A gente não sabe, acho que quase nada, né? Dos nossos animais e também como lidar com eles, porque a gente mora aqui na cidade e a gente sabe que eles não estão só lá na Amazônia. Tem um monte de coisa, tem um monte de bichinhos aí ao nosso redor, né? Mas que a gente precisava procurar conhecer melhor, né? Como é que você faz esse trabalho? Eu acho que tem muita coisa que tá ao nosso alcance e que não é feito da forma que poderia ser feito. Que nem todo mundo quer falar da Amazônia. Todo mundo ficou indignado aí com... não sei porquê, né? Porque acontecia sempre, mas dessa vez eu achei legal. Falei, pô, a pessoa se empenhou. Mas eu já meio que sabia que essa febre cai, né? Fica no sensacionalismo, porque o que a gente precisa não é tweet, não é pintura de girafinha na cara da Amazônia. A gente precisa que a pessoa jogue o lixo no lixo. A gente precisa que a pessoa reduza o consumo dela, tanto material como repense também. Eu não sou vegano, eu sou totalmente contra você impor alguma coisa pras pessoas. Mas você precisa comer carne todos os dias, sabe? Você pode tomar uma atitude aí pra produzir um impacto menor, através das suas mudanças, tomando um banho mais rápido. É isso que eu tento passar, é isso que eu tento passar com os meus animais. Você não tá contribuindo, por exemplo, pro tráfico de animais. Ah, reclama da Amazônia, mas ah, quero ter o bichinho, cem reais lá na esquina. Entendeu? Aí que moral você tem pra falar da Amazônia? Então as atitudes, elas têm que vir do que está ao nosso alcance. E também cobrar, porque a gente elegeu pessoas. A gente digitou ali cinco vezes, pelo menos, as últimas eleições, né? Foram dois deputados, tem governador também, não foi só presidente. Tem que cobrar todo mundo que a gente elegeu nessa questão que é muito importante, né? Tem que ter um debate sério sobre essa questão de Amazônia, de meio ambiente. Não ficar aí querendo lacrar nas redes sociais com essa temática. Um achismo também, né? Muito achismo. Apareceram vários especialistas, né? Principalmente, perdão falar, mas a Anitta, o que ela fez com essa situação foi lamentável. É, né? Ela se... Ela rebolou pela Amazônia. Salvou tudo. Salvou tudo. Que tipo de influência, que tipo de heroína estamos criando, né? É. Pois é. Tem o lado bom e o lado ruim da rede social e da mídia, né? Pois é. Mas, de certa forma, assim, espalhando esse trabalho bem feito, a gente consegue agregar, né? Eu sei que você também vai às escolas e tudo. Será que ele vem no meu dedo aqui? Com certeza. Gente... É aquela história, né? Que coisa fofa. Ele não gosta muito de mão, mas aí no seu dedo... Já. Ih, Laura. Eu quero o meu pai. Você viu que ele é. Com certeza. Ele sabe quem é. Vai lá, filhote. Oi. Gente... Talvez ele vá pro seu ombro. Ele gosta muito de brincos, de pertences pessoais. Tá olhando pro pai. Mas não foi ele que fez esses furos. Pode ficar tranquilo. Beleza. Bom, eu já tenho alguns furinhos aqui, então. Eu esqueci da mão. Um a mais. Oi, Steve. Fala lá. Você vai à escola e você leva os animaizinhos? Sim. Eu tenho aí os meus pets. Todos eles legalizados. Ou são animais domésticos que qualquer um pode ter. E eu decidi levá-los pra passar esse conhecimento, esse contato pras crianças. Desde cedo, né? Que é quando a gente planta a sementinha da conscientização. Pra que no futuro seja um líder dentro do que for fazer. Que tenha esse contato, essa consciência, né? Que não ouça falar de Amazônia, de bicho, de cobra só pela internet. E que não saia também nessas armadilhas aí de desinformação. Porque, por exemplo, o mito de cobra é o que mais tem, né? E as crianças sempre vêm. Porque essa história circula de uma forma impressionante. Oi. Dizem que a cobra mede a dona durante a noite, por uma semana, pra depois comer. Se eu largar a cobra solta no quarto, ela vai se enfiar em algum canto pra dormir quieta no lugar dela. Quietinha, ela bonitinha. Pois é. É, tem um monte de coisas que, às vezes, depois que a gente aprende, poxa, fica tão mais fácil lidar com os animais, né? A questão de não mexer no animal que não tem que mexer, não alimentar o animal que não tem que alimentar. Olha, se você consegue... Não sei se os meninos conseguem fechar aqui na minha câmera. Vê se ele tá aparecendo. Se puderem também colocar um R no meu nome, é aí que tá faltando. Tá faltando? Tá gioto. Ah, gioto. Será que fui eu? Meu pai vai ficar chateado. Porque ele tem uma asa e um rabinho tão lindo, mas ele não abriu. Agora há pouco ele tava limpando. Daqui a pouco ele começa a se pentear. É. Ele vai. Quer com o papai? É a coisa mais linda, gente. Quer ver? Você quer dar uma comida pra ele? Vamos tentar. E aí, enquanto isso, você me conta quem é esse Lores aqui? De onde que ele é? Vamos lá. Então, a gente tava falando bastante de animais brasileiros, mas esse Lores, a espécie dele é nativa de Papua Nova Guiné. Então, como que ele está aqui? Como que ele está na minha casa, né? Sim. Ele nasceu em um criador, então ele é brasileiro. Uma espécie nativa de Papua Nova Guiné. Porém, esse indivíduo, o Steve, é nascido num criador autorizado pelo Ibama aqui no Brasil. Tá. Ó, tá. Ele é todo vaidoso. Ele tá se arrumando pra TV? Tá se arrumando pra TV. Então, dessa forma, a gente garante que ele não foi retirado da natureza, igual acontece aos montes, com os nossos papagaios, as nossas araras, não é mesmo? Então, se você quer ter um bicho desses, você tem que se preocupar, sim, na questão da origem. Senão, você tá favorecendo pra que os caçadores continuem ganhando dinheiro e fazendo aí o que eles fazem de melhor, que é destruir a nossa fauna. E ele tem a anilhazinha. Tem a anilhazinha, tem o documento e também tem o termo de transferência, como ele me foi doado, né? Ele tem nove anos. Ele tem nove anos já? Tem nove anos. É um senhor. Tá na minha idade, né? Vai até uns trinta. Trinta anos vive essa ave. É uma ave adulta que, com muito trabalho, a gente conseguiu conquistar, porque justamente ele me foi doado porque os donos já não tinham mais aquele tempo, né? De mexer com ele. Às vezes, no começo é muito legal, mas depois dá uma enjoada, né? Porque dá muito trabalho. Esse que é o perigo, né? As pessoas, às vezes, acontecem mesmo. Pois é. Mas, menos mal que me doaram, né? O problema é que muita gente acaba comprando um bichinho na empolgação e acaba doando, acaba se desfazendo ou, pior, abandonando, né? Fazendo alguma maldade com o animal. Isso que não pode. Ainda bem que doaram. Você sabe que ele fala algumas palavrinhas também, igual ao louro, né? Algumas ele fala. Você estava me falando. O que ele fala lá? E eu vou te mostrar também como que ele come, que é bem interessante. Ele fala, oi, bebezinho, algumas coisas que ele não aprendeu comigo, inclusive. Eu estou tentando ensinar ele a subir a Guns N' Roses, mas, por enquanto, ele não aprendeu nada de novo comigo. Ele já veio com o kit. No ano que vem, é? Dia de rock e bebê. Fala, o que ele come? Então, interessante é a comida dele, porque em natureza... Ó, já ficou mais feliz, né? Eu já também. Em natureza, ele não come nada sólido. Ele se alimenta aí, talvez, alguns insetos e tal, mas a base é néctar. Néctar e frutas. Nossa. Mas ele não come nada da casca, nada. É só o sumo. Então, sob cuidados humanos, além das frutas, para eu ter uma dieta balanceada, eu dou essa papinha aqui, que ela vem como se fosse aquele leite em pó, né? Aí a gente vem, mistura aqui com... O borrifador é bom porque ele joga água e mistura junto, né? Não precisa da colher. Já faz todo o trabalho. Como esse daí é um loris grande, muita gente fala, eu tenho loris, mas você tem loris loriquito, né? Que é o pequenininho. Esse é um loris de verdade, que ele come até a papinha mais engrossada aqui, então não tem tanto problema. Deixa ele aí, vamos ver se ele vem. Vem, filhote. Vai, papá. Vem. Vem cá. Vai lá, vai. Olha o que tem aqui, filho. Vem. Vem. Ai, mostrou as asas. Que coisa linda. Para vocês verem aí também que é uma ave, muita gente tem aquela questão, né? Não é legal a gente aprisionar uma vida que era livre. Mas assim, uma ave nascida em criadouro, a gente não pode humanizar os animais, a gente não pode pensar que a ave tá lá dentro da gaiola pensando, ai, eu queria estar em Santos tirando minhas férias, tomando solzinho e comendo camarão na praia. Não, ela vai viver de acordo com o que ela cresceu acostumada. Então ele vai curtir a comida, vai curtir brincar no recinto. Às vezes ele fica com a gaiola dele aberta e ele tá dentro da gaiola. Sai a hora que ele quer, ele pode voar também. Mas ele não é nada infeliz, assim, por ser uma ave pet. E ele é muito apegado, né? O importante é ter essa questão do tratamento correto. Tratamento correto. Ele se tornou bem apegado, sim. Provavelmente porque ele não tinha esse afeto antes, né? E os psittacídeos, essas aves de bico-curvo, elas são muito interativas, muito inteligentes. Então elas gostam e elas precisam, inclusive, se eu for viajar, por exemplo, largar ele sozinho, ele vai ficar triste, ele vai ficar mais quietinho. Às vezes as pessoas acham que não sente, mas sente mesmo, até as aves. Não, um animal desse, dessa complexidade, sente. Agora, os outros que eu vou te mostrar aqui, tranquilo. Não, os outros estão tranquilos. Olha só, você tá curioso? Deixa o Lóris comer um pouquinho, deixa eu dar um E aqui pro pessoal. Enquanto o Tomás vai trazer mais um bichinho aqui pra gente conhecer e falar pra gente quem é, da onde vem, do que vive. Quer ver? O Arnaldo falou como é que eu assisto. Olha, acho que você já deve ter visto. Nosso programa passa todos os dias em duas edições ao vivo lá no site istoé.com.br e aqui no Facebook também, da revista Istoé. Pode acessar toda hora que você quiser e assistir, acompanhar com a gente. Se você perder, depois é só você rolar pra baixo ali nos vídeos do nosso Facebook, que ficam todos lá. O Miguel tá aqui também, Jacó, falando o seguinte. Eu lido com os animais com a distância merecida, cuidando da minha vida, sem abalar a vida deles, dando destino adequado ao lixo que eu produzo, sem cometer os abusos, dessa vida modernizada. É o Miguel lá de Taubaté, São Paulo. O Silvio Feire tá até batendo palmas pra ele. É por aí, né, Tomás? Pois é, tem que ter a consciência e isso tem que vir naturalmente, né? As pessoas, elas têm que começar a entender que cada um tem o seu papel. Exatamente. Que cada um fizer a sua parte. Literalmente, cada um tem o seu papel e que o jogue no lixo, no reciclado de preferência. No lixo correto, né? Por favor. Olha só, esse cara aqui é um dos meus preferidos, do Mais Já Sabe. Ah, esse você gosta. Quando nos conhecemos, gravamos sobre répteis a primeira vez, inclusive. Exatamente, a gente se conheceu há um tempo atrás. Pois é. E a gente falou sobre um outro assunto, que era réptil terapia. Mas aí, Tomás, ficou sabendo que eu simplesmente acho a coisa mais incrível esses caras aqui. Quem que é essa? Pois é, e é bom que você não tem medo e sabe pegar ele numa boa, assim. Mas eu sou um exemplo do que você falou. Você conhecendo os animais, sabendo como lidar com eles, sabendo respeitá-los, não tem por que temer. No respeito, não querendo ultrapassar os limites, que nem eu te disse. Não aproxima do rosto, por quê? O calor, né? Não é que é um bicho bravo, mas assim, um animal desses ainda, que é mais noturno e tem esses furinhos aqui, assim, você pode ver, são focetas labiais. São receptores. Focetas labiais. Isso, de calor. Receptores de calor. Então, se ele, por exemplo, sentir a boca ou narina exalando o ar quente, ele pode, ainda mais se estiver num dia mais quente, se ele estiver com fome, está super alimentado, pode ficar tranquila, mas ele pode, por alguma razão, dar um bote, dar uma experimentada para ver se é uma comidinha, né? Mesmo que se fizesse alguma coisa, nada daquele negócio que o pessoal fala, ah, a cobra vai me estrangular, vai me engolir, não. Só precisa ser uma serpente muito maior. Olha só, ela está fazendo aquilo que ele falou. Ela tem bastante força, né? Ela fica tranquila, ela enrola. Ele, né? Porque você vê o Mickey, né? É. O Mickey é uma jibóia arco-íris. Ele enrola, mas é mais para se segurar, né? É, porque eu falo, ele não tem braço nem perna, né? Ele precisa se segurar de alguma forma. Oi? Onde você vai? Conta mais sobre esse animal aqui. Tem bastante no Brasil jibóia. Pois é, e agora cada vez mais esses animais estão entrando na moda aí como pets, porque são animais que, para alguém que tem algum filho que gosta mais da natureza, etc., que procura um bichinho de estimação, mas é alérgico, está aí uma solução no réptil, né? Ah, é verdade, os répteis têm essa vantagem. Também querem mostrar aqui na câmera fechada, meninos? Aqui, pode ir contando mais sobre o Mickey. Para quem também quer ter um pet em apartamento, com certeza não vai ter reclamação nenhuma. Zero barulho, zero sujeira. Assim, o réptil é um pet um pouco diferente, ele não vai ter a mesma interação que o mamífero, muito menos do que o mamífero complexo, um cachorro, um gato ou uma ave. Ele tem aí, cada um tem as suas particularidades. A serpente é um réptil que você vai ter mais em casa para admirar mais, não é igual esse aqui que vai ficar te chamando e tal. Para ostentar, né? Para ostentar. Para ostentar. Se os amigos forem e falarem, meu Deus, você tem uma serpente. Para receber massagens, é muito legal. Massagem, é bem bacana. Eu tenho também, além de que eu sou fascinado por esses animais, ela também é minha companheira de educação ambiental, inclusive também já trabalhou com crianças especiais. E o que eu estava falando desses animais mesmo? A gente vai se empolgando aqui com vocês. Pois é, o Steve gritou aqui. Que ela é um pet. Pois é. Que nas suas várias prós e contras é uma alternativa. Quando ela se alimenta, ela também vai ficar quietinha. Então não é um pet para quem vai querer muita interação. Você tem que ter ali as noções. É igual aquário, né? Aquarismo é um hobby muito difundido. Muito legal se feito da forma correta e responsável também. Mas tem que entender que você não vai jogar a bolinha e a cobra vai correr atrás, por exemplo. Exatamente. É um outro tipo de relação, outro tipo de animal. Mas é realmente fantástico. que eles nos ensinam muito, porque por mais que você... Você fala, ah, não tem aquela interação do cachorro de... Na hora que você for estudar a espécie que você tem na tua casa, você vai aprender muita coisa. Exatamente. E não pode ter receio de alimentar corretamente, né? A gente vê muito isso com relação a répteis, corujas, falcões, perdão. Elas comem ratinho, né? É, não adianta tentar humanizar os animais mais uma vez. Querer transformar aí grandes carnívoros, aves de rapina em veganos, serpentes em veganas, porque você vai estar fazendo um mal aí pra biologia do animal, pro organismo do animal. Ele não é feito, ele não é próprio. Não tem como ele digerir um negócio que ele não é feito pra digerir. Pra isso, vai prejudicar o animal, né? O que você pode fazer, lógico, é, vai oferecer um animal pra serpente, você não precisa oferecer ele vivo, você pode pré-abater ele antes, numa câmara de CO2 ou um deslocamento cervical, que é a forma mais adequada, mais indolor. Até, cientificamente, muitas vezes é feito deslocamento cervical em experimentos. Pra que não haja, né, o conflito da cobra com o rato, também o risco do rato morder a cobra. Você pode fazer aí, adaptar uma alimentação pra que ela se torne menos trágica, assim, do ponto de vista. Eu já vi até ratinhos congelados. Exato, descongela, assim, se armazena. Inclusive, meu parceiro encetário, que ele me fornece lá diretamente o ratinho congelado, depois eu descongelo no sol, em banho-maria mesmo, ofereço um morninho na pinça, come, que é uma beleza. Então, você é pão de ló, hein? Pois é. É o alimento da última geração. Pois é. Ela troca a pele de quanto em quanto tempo, quanto tempo vive esse animal e quais os mitos de perigos. Vamos lá. Pele é toda vez que ela estiver crescendo. Então, ela trocou faz pouco tempo que ela comeu um ratão. Rafael Cazu caprichou pra mim dessa vez. Ela tem quantos anos? Ela tem aproximadamente quatro anos, esse animal. Veio comigo com um ano e meio. Tá. Vai em 2016, acho, por aí. Comeu, cresceu, tem que trocar a pelinha. Exatamente. Como se fosse aquela roupa velha, né? Que a criança, depois que cresce, doa. E vai perdendo, né? A serpente, ela deixa aí pra gente usar a pele pra educação ambiental. Isso. Mitos a respeito das cobras? Ah, tem tantos, né? A gente perde aí a conta. A cobra com cabeça de flecha é venenosa. Mentira. Não tem relação. Essa aqui tem cabeça venenosa. Cobra com olho de gato também, venenosa. Mentira. Que dá pra saber se a cobra é venenosa, por formatos, etc. Não tem nada a ver que tem cobra coral, que é verdadeira ou falsa. O padrão de cor é praticamente igual, né? Só um especialista, só abrindo a boca do animal. Em alguns casos, você vai conseguir diferenciar. Puxa. E tem esses mitos mais prejudiciais pras serpentes, que são essas questões aí da cobra ser um animal muito perigoso, traiçoeiro, né? Na verdade é assim, é um animal lerdo, pesado. Gelado. Gelado até segunda ordem, porque só vai se aquecer na natureza com a luz do sol. Então, a grande maioria, tem cobra que é rápida? Tem. Mas a grande maioria é assim. E não são animais que buscam o contato com o ser humano, muito pelo contrário. E até a cobra venenosa, ela é nossa aliada, se não entrar em conflito direto, porque ela se alimenta de roedores, que são pragas agrícolas, desde que o homem se conhece por homem, desde que começou a se modernizar lá atrás. Elas ajudam, né? Elas sempre ajudaram sem cobrar nada, né? A gente ainda destrói o habitat delas e não consegue entender porque a cobra chegou perto. Assim, se encontrar uma cobra, não chegue perto, não tente bancar um herói, você não conhece a espécie, né? Aqui no Brasil, infelizmente, são algumas ONGs, alguns projetos individuais, não é todo lugar que tem, né? Mas procure algum órgão ambiental responsável pela região, pela retirada desses animais. Mas geralmente, se você não souber um contato direto do órgão ambiental, porque não é nada difundido, né? Tem pouquíssimo apoio, é uma área ainda bem deficiente no Brasil. Você pode acionar a polícia ambiental, bombeiros, que eles estão aí, nem sempre rápidos, mas são eles que, pois é, já tem que cuidar de tanta coisa importante, né? Aí não sei por que jogam essa responsabilidade pra cima deles, em vez de valorizar tantos veterinários, biólogos ou tecnistas aí do Brasil, né? A gente fica aí numa esperança aí no futuro, quem sabe ter alguma empresa que se proponha a fazer isso e gerando aí emprego e conservação. Conservação, é a maneira apropriada de lidar com os animais. A gente tem mais bichinhos pra falar. Eu vou dar um oi enquanto isso aqui pra Marcela Monteiro, que tá te dando um oi. Quem que é? A Marcela Monteiro? É. É a namorada desse meu querido amigo aqui. Ah, do Rafael? Porém, agora ela também é minha colega de quadro no meu canal, porque ela é catseater, Marcela Monteiro. Ah, que interessante. Então nós temos um quadro falando dos gatos, tem o quadro com os cachorros, com a Andréa Viana, adestrador, e agora tem o quadro com os gatos, né? Pra conscientizar ainda mais, porque são inegavelmente, né? Eu trabalho com pets exóticos, mas o que mais o pessoal tem são gato e cachorro. Gato, cães e gato. Então a gente tem que atuar muito nessa área, assim. Que bacana, olha só, vem conversar com a gente, Marcela. Valeu, pois é. Vem a cá também falar do seu trabalho. Os meus bicheiros. Guilherme Motta chegou agora, Raio de Matias, muito relevante. Essa cobra é diferente dos cachorros do corpo de bombeiro, que você brinca com aquele... Bem diferente. Um pouquinho só. Bem diferente. Mas o Tomás, ele me conhece um pouco, ele sabe que eu sou apaixonada pelos animais, eu não ia deixar esse dia mundial dos animais passar em branco. E aí a gente trouxe justamente aquelas espécies mais diferentes, né? Pra falar com todo mundo. Todo mundo olha. Algumas sim, outras não, né? É? Essa quem é? Essa daqui é um pouquinho diferente, mas nem tanto, né? Muita gente conhece, pelo menos alguém que tem a famosa tartaruguinha de aquário, que não é uma tartaruguinha de aquário. É um tigre d'água que cresce bastante. Esse é o tigre d'água. Tigre d'água, pode pegar? Pode. A maneira correta de você pegar ele sem ele te arranhar, caso ele queira sair, é assim, ó. Uma mão embaixo, outra em cima, aqui atrás. Tá. Mas ele é muito bonzinho. Esse aqui é o Clodovil. Esse é o Clodovil. Tem aí seus sete anos. É o tigre d'água mais manso que eu conheço. Pode até fazer um carinho no pescoço, na cabeça dele. Aqui no pescoço, sim? Pode, pode sim. Ele é bem tranquilo. Gente, que gracinha. Você vê, é um tigre d'água que não recolhe o pescoço com carinho. Não recolhe. É bem macia a pele dele, né? É. Pois é. Contraste com o casco, que é bem duro. Querem mostrar aqui, ó. Gente, ele gosta do carinho. Ó, nem tá me arranhando. Ele tá acoiando a mãozinha. Aqui no meu dedo. Só cuidado que ele pode fazer um xixizinho no seu colo, tá? É, a gente vai acostumando, né? O Lóris já... Pelo menos o Lóris não me presenteou. O Lóris passou em branco? Ufa! Com nenhuma. Milagre. É que nos bastidores aqui, nas minhas costas, já foi o... Mas mexer com o animal é isso, né? Carinho dele. Então esse cara, ele chama tigre d'água. Esse é o tigre d'água, por conta das listrinhas aí. É um animal que, originalmente, ele é encontrado... Era encontrado somente ali nos biomas dos pampas, no sul. Do Brasil, né? Em lagunas, lagos ali. Oi? Só que como popularizou muito como pet, circula pelo Brasil inteiro. E também o primo dele, que veio lá dos Estados Unidos, que é a tartaruga de orelha vermelha. Que é igualzinha, praticamente. Como é que é tartaruga? De orelha vermelha. Você pode ver que aqui ele tem uma listrinha mais laranja, né? Laranjinha, é. O tigre d'água, ele costuma, lógico que tem variações de animal pra animal, mas esse daí é bem bonito, inclusive bem laranjona, essa lista dele. O de orelha vermelha, você vê que é bem vermelha mesmo. O casco, a pontinha do casco parece com o coração. Enfim, é um animal lá do Mississippi, lá dos pântanos americanos. Isso é uma orelhinha mesmo ou não? É a orelha dela, tá ali. Tem o tímpano tampado por pele, não é uma orelha igual, mas ela escuta assim. Tem ali a membraninha, né? O narizinho arrebitado, que eu tô vendo aqui. Pois é, pra poder respirar sem tirar o corpo pra fora, né? Porque a natureza vive em lugares lodosos, tanto é que tem essa cor pra camuflar, né? Pra camuflar? Então, ele é do Brasil? Esse é, originalmente do Rio Grande do Sul. Veio de um criador também lá do Sul. Mas se espalhou pelo Brasil inteiro, assim como o Jabuti, por conta do tráfico, né? Todo mundo quer ter. E... Quer deixar lá em casa, não acorda. E todo mundo... Muita gente pensa. Tem um mito muito bizarro sobre tartarugas. Fala o mito da tartaruga. Que dizem que a tartaruga cria problemas respiratórios. É, cuida... Cura, cura problemas respiratórios. Já me explicaram por N justificativas. Eu sei que é impressionante como uma informação falsa prevalece e se difunde, né? Já ouvi falar tanto dessa quanto do Jabuti, por N motivos. Ah, pelo barulho que o bicho faz. Ah, é porque é réptil, então não dá alergia. Então, as pessoas falam que é por isso. Eu não sei. Não tem fundamento nenhum. Nenhum. Como é que um bicho, né? Às vezes nem os doutores conseguem curar a gente do que a gente tem. Nem a natação, né? Com todos os avanços da medicina. Quem dirá? Uma tigre d'água. No máximo, ela te passa uma salmonela ainda por cima. Porque são animais que tem essa bactéria aí na pele naturalmente. Olha só, tem que saber disso também, né? Pois é. Quando eu trabalho com as crianças, eu falo, né? Vocês acham que quem quer mais sujinho, né? O rato ou a tartaruga? A tartaruga é porque ela vive na água e meio aquoso. Nossa, é a tartaruga. Que é fundamental para bactérias aí se desenvolverem. Então, a tartaruga é um dos bichinhos mais sujos que tem aí. A criançada sempre lava a mão depois que pega. É. No caso, eu estou presa aqui. Ela já fez um xixizinho, mas acho que foi água, na verdade. Não, é só não pôr o dedo na boca também. Nada de dedo na boca, no nariz. A Marcela falou, com certeza ela vai vir falar aqui com a gente. Eu te espero. Raide Matias está falando, ai que fofo esse clodovil. Gente, não é coisa mais fofa. Ele é muito simpático, né? É muito simpático e ele tem uma carinha que não dá para vocês verem assim longe na cama. Mas ele tem uma carinha, ele olha assim para mim, narizinho, ele dá. O Miro está perguntando se é proibida a comercialização desses animais por lei. Boa pergunta. Todos os animais que estão aqui, eles são vendidos através de criadores autorizados. O Lores por ser um animal exótico, ou seja, de origem externa do Brasil. O nosso pássaro que estava aqui, né? Isso, a ave. E a serpente e o tigre d'água são considerados animais silvestres. Silvestres. Na esquina, não favoreço o tráfico, porque é impressionante. Eu trabalho, o meu coordenador, o Lelê, ele me falou que nos anos 90 ele chegava a ver comércio tipo ambulante, assim, no semáforo, o cara vendendo sagui, tartaruguinha, iguaninha. Mercado de Itaquera, aquário de Itaquera ali, que também tem uma loja de comércio de peixe, ali também rola um tráfico de rua que, meu, todo mundo sabe. Ali rola no Facebook e todo mundo sabe e não se faz nada. Essa que é a grande realidade. É, a gente precisa ter mais fiscalização. Lei a gente tem, né? Vai lá. Pois é, lei a gente tem até algumas meias bruxas também. Mas, sim, sem a fiscalização não funciona nada. E parar com a receptação, né? Você não pode participar disso de forma alguma, né? Você que compra um animal que, assim, eu acho, posso estar errada, eu acho que o problema não é a venda de animais exóticos ou de raça, enfim. O problema é a falta de fiscalização, talvez, e o comércio ilegal. Estou errada? Então, é que a criação, ela também deixa, ela pode ser, por exemplo, vou te dar um exemplo do que aconteceu com o Caimã Latirrostris, o Jacaré de Papo Amarelo. Lá no Rio de Janeiro, era uma espécie que estava ameaçada de extinção por conta da destruição dos manguezais, para fazer estrada, marina, etc. O berçário do mar, manguezal, sendo destruído. E aí, como que a espécie se reestabeleceu em natureza? Através dos criadores comerciais de carne. Porque eles têm uma cota da criação deles de jacarés separados para a reintrodução. Então, a gente tem que ver também esses empresários que são, né? Que criam esses animais, que têm criadouros. A gente tem que enxergá-los como parceiros da conservação, porque além de estar criando e comercializando os animais, eles também estão estudando, estão aprendendo sobre esses animais técnicas de manejo, etc. Estão fazendo a coisa da forma certa. A gente não pode apontar para os caras e falar, explorador de animal. Explorador de animal é o cara que tira do meio da natureza, que quer fazer o dinheiro de qualquer forma. Mas os criadores, eles têm que ser completamente apoiados, porque criar também é preservar. E eles também passam muita informação aí, e são totalmente aliados dessa luta aí. Tem dois slogans bem bacanas. Pode deixar o Clodovil descansar. O Clodovil vai descansar um pouquinho. Tem duas frases bem bacanas que o Tomás falou aqui para mim, e que ele fala nas redes sociais. Criar é preservar e conhecer é preservar. A gente já vinha falando sobre isso no comecinho aqui do programa. E eu quero justamente concluir esse bate-papo falando para o Tomás falar para a gente. Ele vai trazer mais um outro amiguinho aqui, que eu também acho a coisa mais fofa do mundo. Esses três estão sempre com ele, viu? É um barato. Cadê? Os três estão aí? Então, na verdade, esses aqui, eles assumiram o trono esse ano, porque as minhas fêmeas foram se aposentando, foram falecendo. Eles vivem muito pouco, né? O Clodovil, eu não perguntei. Quanto tempo vive, eu te perguntei? Ah, não é 100 anos, não é igual falam. Pode viver bastante, mas 100 anos, quem passa é a tartaruga marinha. Pode chegar de 50 a 70, se bem cuidado, vai. Olha só, a responsabilidade de quem compra um animal desse. Tomar sol direitinho, comer aí uma proteína animal, não come só vegetais, é importante falar que eu não falei, né? Não sabia, tartaruga come também. Opa, essa tartaruga aí é estritamente caçadora, né? Não estritamente, mas ela é muito bem caçadora, gosta muito de insetos, moluscos, peixes. Caramba! Precisa desses itens na dieta, porque senão o casco fica mole, não tem, não consegue formar, né? Aham. Precisa de cálcio também. É, mas uma amiguinha aliada aí do combate aos mosquitinhos, hein? Também. E esses carinhas quem são? Esses são meus embaixadores da educação ambiental. Eu quero segurar um deles? Quero. Qual que você quer? Ele não vai estranhar o cheirinho da tartaruga. Vamos pela ordem, então, que eu costumo fazer. Quem que é esse? Esse é o rato Beckham, é o famoso rato de imersão. Por que ele é o rato de imersão? Porque ele não parece com o rato que a gente está acostumado a ver. Ele é branquinho e marronzinho, ele tem olhinho vermelho, ele passa uma imagem de simpatia, porque a maioria das pessoas tem aversão ao rato. É, o rato que a gente vê na rua, né? Ele é sempre relacionado ao esgoto, etc. E sim, muitos ratos, existem muitos ratos no esgoto, que já causaram inúmeras pragas e desastres, tanto de saúde quanto econômicos, por conta de lavouras, etc. Danos econômicos aí, históricos, em Austrália, Nova Zelândia, enfim. Mas eles também precisam ser compreendidos como um animal, como qualquer outro, porque o rato não é sujo porque ele quer. Na natureza, ele é um animal limpo, um animal caçador, ele é um animal muito inteligente. Então, esse daí serve pra quebrar o primeiro impacto, né? Primeiro impacto, olha aqui. Se quiserem mostrar, o meu amigo Beckham, eles são famosos, viu? Eles são jogadores desse trio aqui. Agora, um é treinador, o outro... É, eles foram famosos na época deles. Esse aqui tem quantos anos? Todos eles têm menos de um ano ainda, eles têm acho que uns nove meses. São bebezinhos. Cresce muito rápido, já tá no tamanho quase adulto, ainda vai encorpar um pouquinho mais, né? Inclusive, essa é a famosa ratazana, que nós vemos na rua, né? Que o povo morre de medo, né? Geralmente é o macho, porque o macho fica maior que a fêmea, bem maior. Ah, fica maior? O dobro do tamanho da fêmea. Olha só, e é bonzinho. São pets maravilhosos, se acostumados desde cedo, que nem rato de rua, mais uma vez, né? Então, uma criança assistindo, ele não vai tentar brincar, porque o rato da rua é igual a cobra do mato. Ela não sabe o que é contato, ela não sabe o que vai acontecer, vai se defender. E você não sabe que doenças ela pode carregar por causa de estar na rua, né? Pois é, exatamente. Então, a gente tem que sempre saber também a procedência dos animais, se a gente quer ter contato com eles. É. Beckham, vai lá com seu papai. Quem mais? E depois do Beckham, tem esse estranhinho aqui. Gente, vocês lembram do Sphinx, aquele gatinho sem pelo? Esse aqui é o ratinho sem pelo. Esse é o famoso rato pelado, pois é. Ai, que gracinha. Esse é o Zidane, né? Zidane. Com certeza. É o mais carequinha, de fato. É, o Zidane, ele é muito... Mesma espécie, não? Sim, mesma espécie. A gente fala que é uma raça diferente, né? Porque é uma seleção genética. Ele não tem o gene do cabelinho. Ou tem o do cabelinho bloqueado, não sei. Ele nasce com uma penugem e aí vai caindo e ele fica assim mesmo, né? É uma alteração genética, a gente pode dizer que é uma raça, assim, né? Tomando banho. Chama de hairless, que seria sem pelo mesmo, sem cabelo. Gente, que engraçado. E é muito legal porque ele causa uma estranheza a primeiro ponto, porque ninguém tá acostumado a ver um rato sem pelo, geralmente, né? Às vezes até pergunto se ele é bebê. Ih, Karina, tá fazendo um... Tá fabricando uma matéria-prima aí em você. Ih, eu tô fazendo com um macaca, não tem problema. A gente já pega. O Rafa me dá daqui a pouco um papelzinho, a gente pega. Mas as fezes do rato são muito limpas até, né? Se for um animal igual os meus, assim. Pode passar pro Tomás, se quiser. Eles só comem verduras, frutas, insetos, ração. Então eu uso, inclusive, o adubo deles na minha horta. É muito bom. Ah, eu já aproveito e já uso pra adubar a horta. O perquinho da Índia também serve. Deixa eu te dar um pouquinho dele aqui pra eu pegar a caquinha. E ele também tem menos de um ano, você falou. É, eles chegaram juntos, né? Cresceram juntos pra não ter nenhum problema depois de apresentação no grupo. Tá. E o Zidane, ele parece ser muito estranho, porque é um rato sem pelo. Mas aí eu falo pras pessoas, olha pro seu braço, né? Você não é tão diferente assim dele. Também não tem pelo aqui. Então as pessoas passam a ter uma... Ele gera uma curiosidade também, querem saber se é frio ou se é quente. Ele é quentinho. Ele tá bem quentinho hoje. Ele é bem quentinho, pois é. Só no frio que tem que tomar cuidado, mas aí como ele tem os irmãos de sangue, não de sangue quer dizer aqui, eles se juntam na rede, se esquentam. Gente, eles têm na gaiolinha deles a coisa mais gracinha. Aquela redinha igual a gente usa pra gato. Pois é. Eles têm uma redinha assim, ficam lá, ó, de boa, tranquilinho. Tem nessa daqui que é de transporte. Na casa deles tem uma maior ainda. Uma maior ainda, né? Mas dura uma semana, porque eles roem. Não se assuste. Toda semana vira um pano velho, né? Cueca velha, a camiseta velha vira... Vira a redinha deles. Vira a redinha deles. E aí por último tem ele, que é o rato escuro. Oi! Esse aqui é o famoso... Esse é o figo. E esse daqui... Oi figo. É o rato que as pessoas estão mais acostumadas a ver a coloração dele, né? Sim. Ele parece aquele desenho animado, né? Parece o Remy, né? Do Ratatouille. Ah, verdade. Mas aí que tá... Ih, tá no microfone aqui. É, toma cuidado aí. É. Por que que o rato que a gente tá acostumado a ver na rua, ele geralmente é escuro, marrom, cinza, preto, né? Por quê? Porque, assim, primeiro que é um animal branquinho em natureza, é muito difícil dele se camuflar. Ainda mais animais noturnos, né? Então são os que mais viram presos rapidinho. À noite uma coruja vê muito mais fácil um rato branco correndo do que um rato camuflado, né? Um rato escuro. Entendi. Então é por isso. A maioria dos roedores silvestres a gente não encontra nessas cores aqui. Essas aqui são cores produzidas pela criação sob cuidados humanos, né? São padrões selecionados, assim. Por isso que a gente chama de raças, padrões, né? Pra aquilo que a gente acha mais bonitinho, mais legal. Rato pelado também dificilmente sobreviveria por conta da questão... Se ele, sei lá, né? Fosse num país bem tropical. Bem tropical, né? Porque é até frio. Até sobrevive, porque não poderia ter frio. É. Mas é uma mutação que dependendo de onde ocorrer, ela seria negativa, né? A gente seleciona independente dela, da influência dela no ambiente. Aí a gente cuida, não deixa ele pegar sol, por exemplo, né? O peladinho. Hidrata com azeite. Azeite? É, quando tá seca, a pele dele hidrata com azeite. Cuidado, você que tem uma serpente. Não vá ter um ratinho pelado desse do lado e ainda põe um azeitinho pra ela demonstrar. Se não, você tá praticamente fazendo um convite, aliaçando um convite na frente dela. Ó, deixa eu só comentar aqui, ó. Importante, a Red falando, importante falar sobre criadores autorizados e conscientes. Eu sou criatura de gatos da raça menicom, aqueles grandões. Nossa, legal demais. É, filiada da Federação Felina Internacional, criar com responsabilidade e não a criação de fundo de quintal. Parabéns! É, o Miro tá perguntando se o Germano ia gostar desses bichinhos. Ó, depois eu vou perguntar pra ele, viu? Ele não participou do programa aqui da tarde, mas a gente vai falar. É, a... quem mais? Luan Silvia. É, não sei do que o Luan tá falando aqui, mas que legal, né? E olha, a gente vai aprendendo... Você vê assim, e você vê impacto quando você... Ó, o que que ele falou aí? Oi, bebezinho! Gente, parece um rádio. Qual é o impacto pra gente finalizar e a mensagem que você quer deixar pra todo mundo? O que você vê quando você leva esses animais pras crianças? Quando você educa, quando você usa, inclusive, em terapias, em tudo. O que que você vê mudando no mundo? Bom, primeiro eu gostaria de deixar bem frisado, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, ele leva pra criança. Vira uma festa na hora. Se não tiver um preparo, o trabalho não vai ser feito da maneira correta e não vai atingir o objetivo. Eu não tô levando lá meu bicho pra criança passar a mão, né? Tem todo um trabalho, a gente discute, a criança passa, por exemplo, uma situação que viveu em família, num passeio, etc. Alguma coisa que viu na internet, né? Hoje em dia eles têm acesso aí a cada vez mais coisa. Então eu sinto uma receptividade muito grande, porque são coisas interessantes, né? Ser vivo diferente, você pode ter um toque diferente, cores, texturas diferentes. Mesmo pras crianças menores que não entendem tanto o conhecimento ainda, né? Só o fato de tocar, de ter o contato mesmo, é uma receptividade muito grande, né? Uma experiência super diferente pra eles, né? E aí que você tem a oportunidade, a caixinha aberta pra colocar a semente do conhecimento ali, né? De fazer a criança crescer conhecendo aquilo e a gente só cuida daquilo que a gente conhece e ama, né? Exatamente. Então, tem todo um trabalho envolvido aí, mas são eles que fazem aí a grande transmissão aí, eles que fixam o recado na mente das pessoas. São os meus embaixadores, meus filhos, meu tudo. Que graça, olha só, o Instagram do Tomás, acho que eu passei... Ah, já tá aqui, ó, já adiantaram. Obrigada, Flecha Cidão. O arroba Bicho Paulistano, tem também lá o canal dele no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo, eu tinha aqui, ó, se vocês quiserem colocar na tela, tem esse logozinho ali, ó, a logotipa ali da lagartixinha com o lagartinho, né? É, um lagarto e um pombo, dois animais bem urbanos. Olha só, pra você que tem medo aí de lagartixa, que tem raiva das pombinhas, vocês, coitada, não fizeram nada, vai lá bater um papo com o Tomás, vai se informar, porque eu concordo com você, conhecer é preservar. Eu te agradeço muito por ter trazido seus embaixadores pra esse... Opa, embaixadores tiveram um conflito aqui. Tiveram um conflito, vem, ô, Beca, vem cá. Deixa daí, Beca. Vem cá, Beca. Esse aqui é muito bonzinho, gente. Muito, né? Esse daí é bem... Pensa num bichinho que é a gracinha, esse aqui, ó, ficou super à vontade. E outra coisa que é importante, criando animais diferentes sem saber manter o espaço de cada um, né, Tomás? Com certeza. Aqui no meu colo eles estão juntos aqui, porque eu tô sob supervisão. Você tá aí, papai tá aí, né? É, na minha casa também. Às vezes os ratos, eles têm uns troncos em cima da gaiola, quem me seguir no Instagram vai ver, porque eu adoro colocar ração lá e ver eles subindo, eles adoram escalar. Então, eles ficam soltos, a ave fica solta também, mas não posso deixar assim sempre, só quando eu estou lá, só com supervisão. Cada um tem o seu recinto totalmente adequado. E esses aqui, ele tá perguntando, ele come o que o pichitico? É uma raçãozinha, não é? Come praticamente de tudo menos queijo, né, que todo mundo fala que o rato come queijo. Outro mito, não come o queijo. Ele até come se você der, mas não é o ideal, né, até porque é um laticínio, não é natural, pode até dar uma desinteria no animal. Ele vai comer a ração própria, pode comer sementes, sempre como um petisco, né, porque são muito gordurosos, é como se fosse o salgadinho deles, eles adoram. Ah, tá, não pode dar muito. Frutas, verduras, insetos, é muito legal comprar larvas de besouros ou baratas e soltar no recinto deles, porque aí você vai ver que o rato não é um animal preguiçoso, um animal nojento que procura lixo. Ele é um caçador, é uma criatura fenomenal, né, vai ver essas unhinhas em ação. Nossa, tem umas unhinhas... Eles gostam de escavar, de escalar. Tem, tem sim. Escala, cava, morde tudo também, né. Pois é, bem ativo. Rói, tá vendo aí? Rói, tem que desgastar o dentinho. Ah, eu adoro lagartixa, vivo salvando as do meu gato, as minhas gatas. Tem uma cadeia alimentar que rola às vezes na nossa casa, né. Pois é. Tem que ficar de olho, mas ó, deixa em paz lá, lagartixinha, aranhinha, elas estão fazendo um favor pra você, agora vai começar o calor, vai ter muito mosquitinho, né. Pois é. Às vezes elas ajudam. Ajudam em muito. E legal lembrar também, falou do gato, né, lembrar que o gato também fora de casa só com a supervisão do dono, porque senão ele também é um predador e vai tá caçando espécies nativas, aves, né. O gato é responsável por 14% das extinções provocadas por ação do homem. Ou seja, o fato do homem ter gatos como animal de estimação, gerou a extinção de várias espécies nativas. É mesmo? Aves, lagartos, porque eles caçam. Eles caçam. Eles caçam, não só lagartixas, mas animais nativos também, passarinhos bonitinhos. Então, antes de berrar a internet, salve a Amazônia, tenha o seu gato com a responsabilidade pra ele não comer a fauna nativa, que a gente agradece. Muito bem, criando com responsabilidade, muito obrigada. A gente tem que ir embora, viu? Esse é o figo, né? Esse é o figão. A gente tem que ir embora por hoje. Eu agradeço, convido vocês pra voltarem aí com várias espécies. Não viram o Rafael, mas o Rafael tá aqui com a gente, tá ajudando nessa produção aqui com esses bichinhos. Tomás, muitíssimo obrigada, um excelente fim de semana pra vocês e espero que você possa voltar. Pra todos nós, Karina, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e vocês de novo não, né? Tá na hora mesmo, é isso aí. Tchau, gente, obrigada. Obrigada, Tomás. A gente tá falando, os meus gatinhos vivem em casa. Os meus também, a gente tem às vezes alguns gatinhos que estão acostumados a sair na rua, né? Mas a gente tem que lembrar que sempre cuidar é uma grande responsabilidade. O Miro tá perguntando se não come nenhum queijinho de suíço de alta qualidade. Ele falou que come. A questão é que não é pra dar pro tal do ratinho o queijo, que é um laticínio, né? Queijo branco como petisco, pode. Queijo branco como petisco. Você gostou do meu cabelo aqui, ó. Gostou do meu cabelo. Vai ficar aqui comigo pra dar o tchau pro pessoal? Vai ficar.